João Alessandro, segura a cabada boa, quem não chora faz bico Se for pra ter você comigo e pensando nele Eu me comigo e sonhar com ele Fiquei sorrir pra não chorar de dor Pra que viver, sabendo o certo, cometendo erros Se o nosso amor quebrou não tem conceito Me cansei do jogo ser descida entre ele e eu Você com o outro, fazendo o amor e o pensamento em mim Do mesmo jeito faz comigo assim Não quero mais ser amor dividido Ganhar seus beijos Saber que o outro também já provou Te amar sabendo que ele te amou Amor assim melhor jogar no lixo Você diz que sou seu homem Que é só minha e de mais ninguém Mas está na cara, com certeza fala pra ele também Faço horas em frente, espelho Em pensamento eu acabo tudo Mas quando me abraça toda raiva passa Então fico mudo Você com o outro, fazendo o amor e o pensamento em mim Do mesmo jeito faz comigo assim Não quero mais ser amor dividido Ganhar seus beijos Ganhar seus beijos Saber que o outro também já provou Te amar sabendo que ele te amar sabendo que ele te amou Amor assim melhor jogar no lixo Você diz que sou seu homem Que é só minha e de mais ninguém Mas está na cara, com certeza fala pra ele também Mas está na cara, com certeza fala pra ele também Faço horas em frente, espelho Em pensamento eu acabo tudo Em pensamento eu acabo tudo Mas quando me abraça toda raiva passa Então fico mudo Você diz que sou seu homem Que é só minha e de mais ninguém Mas está na cara, com certeza fala pra ele também Eu faço horas em frente, espelho Em pensamento eu acabo tudo Mas quando me abraça toda raiva passa Então fico mudo Essa é boa demais Então fico mudo Amor assim Adriano Segura com a mão da irmã Beber mal pouco? Todas agora, né? Compartilha